Olá, minha gente! Eu tô aparecendo só essa hora aqui, porque eu acordei super... Bom, pra começar, porque eu estou de jejum desde ontem, eu estou no meu segundo dia, então começa que eu já fica fraca. Mas eu acordei cedo, que eu tinha que gravar umas aulas, e aí eu fui lá pro lago, gravei as minhas aulas, e a hora que eu voltei, por causa do sol, e de ficar sem comer, eu já tava, tipo, mais quietinha, porque vai faltando, de fato, energia. A gente tem que poupar a energia, né? Como eu falei pra vocês, eu vou fazer esse jejum de cinco dias, quer dizer, acho que vou fazer até então, que a gente nunca sabe, sabe? Não falando, eu nunca fiz nem de um, mas você sabe que eu tô indo bem, porque eu achei que essa hora eu fosse estar comendo meu cotovelo, porque eu sou uma pessoa que como muito, 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 tenho muita fome. Eu acho que o fato de eu saber que são cinco dias, e que eu ainda tô no segundo, eu não fico angustiada, eu acho que talvez as pessoas que façam um, dois dias de jejum, fiquem muito mais angustiadas pra comer, porque sabe que já pode comer daqui a pouco, então você só fica pensando na comida. Como eu sei que eu só vou poder comer na quarta-feira, meu Deus do céu? Aí eu não fico pensando, porque não tenho o que pensar, tá muito longe ainda, minha gente, tá muito longe. É igual quando você tá rindo de vontade de fazer xixi, e não tem banheiro, você aguenta de boa, assim, parece que a lógica é difícil, mas você aguenta de boa, mas a hora que você vê o banheiro, meu amigo, o xixi, ele vê, ele tem uma conexão com a privada e ele sai. Eu acho que o jejum deve ser a mesma coisa, você sabe que daqui a pouco falta, você vai poder sair do jejum, você deve sentir mais fome do que no caso eu, que tá muito longe. É isso, vou botar a caixa de perguntas aqui pra vocês, perguntarem o que vocês quiserem. Exatamente, quero conectar meu corpo, minha mente, minha alma, cinco dias sem comer nada, tô desde ontem até agora sem comer, só água, oração, muito estudo, tanto estudo bíblico, quanto a quântica, quanto a ciência, se dedicar. Faço um IGTV explicando melhor, porque é muito complexo, mas é pra unir o meu espírito e o meu corpo. Estudos em cima, não só de oração, mas de ciência, faz bem pro corpo, de tempo em tempo você fazer um jejum, uma resetada, uma limpada em todas as suas células doentes, digamos assim, e dar uma renovada, mas é muito complexo. Eu vou explicar no IGTV, porque aqui não cabe muita coisa. E aí eu vou unir o meu espiritual com o meu corpo pra me conectar melhor. Amigos têm falado bastante sobre a importância do jejum pra se conectar com Deus. Mas eu achei que ficar um dia de jejum, como em geral as pessoas ficam, não seria um sacrifício da minha parte, então eu estaria mentindo pra Deus. Então eu fui pra cinco. Agora eu acho que vai ser. Tá engraçado demais as mensagens de vocês, é só isso. E não vai ser fácil, tá, gente? Eu nunca fiquei nenhum dia sem comer, quanto mais cinco. Mas eu acho que é esse o propósito. Eu quero conhecer algo novo. Eu quero sentir algo novo, fazendo a mesma coisa.